Aê, Taxis vs Pires, o Pires vai começar, certo? Mas só vai começar se geral, se comprometer e manter a mão pra cima e mandar uma vibe, certo? A do Santos vai puxar o grito. Aê, família, levanta a sua mão, deixa a mão levantada, não abaixa não, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, caralho. Não sei, levantada. E se a quere, cemitério, gemicina e se diverte, cê é batalha do quê? Batalha da Leite! E se a quere, cemitério, gemicina e se diverte, cê é batalha do quê? Batalha da Leite! Se a quere, cemitério, assim eu sou mais verdadeiro, mostrando que o Pires é um moleque pistaleiro. Então imagina o final triste desse MC, quando pisa no cemitério e já cai logo com o coveiro. Amigo, são quatro, então segura a sua emoção, tá em perigo, por isso que eu causo sua destruição. Não entende que cê leva a pavoro, na sua beita, camisa 10, eu sou o Vini, bola de ouro. Eu não sou Vinicius Junior, porque eu já sou malvadeza, fazendo o meu corre, botando o meu pão na mesa. Eu já mato esse cara que eu vim da norte, sou Billy Mendy, minha vida é andar com a morte. Ah, cê tá ligado? Eu sei a cada passo, não sou geografia, mas se pá eu tenho espaço. MC Magal, quero goma pra rainha, morri pelo coveiro, mas minha mãe viu minha covinha. Malvadeza, eu não sou aqui no assunto, vai vendo que agora eu já bato, é tudo junto. Porque nessa batalha eu sou Felipe Boladão, tipo em Guiang, Tony Calte, Mau e Ben, andando junto. Eu adoro esses caras, são Felipe Boladão, é pra ganhar batalha ou tu já baixou a prisão. Aí parceiro, eu tô cantando com amor, você lê o livro, não te faz virar o autor. Enquanto tinha cê pegou, na prisão que você foi, você continua ator, por isso tá dando voe. Então parceiro, cê sabe, é sem maldade, não é porque você tá falando que isso se torna verdade. O VL Chavo viveu rimando no trem, não postei no TikTok, fiz rima na Febem. A nota é diferença, que eu dou um suor, salvei quatro pisete, me chamaram Big Four. Mas eu falei da prisão, mas eu falei da prisão e não falei sobre o vagão. No vagão tem vários moleque lá com a improvisação, mas também podia ser uma pisaca pra você. Porque o vagão é a famosa prisão do CLT. Eu sou prisão, só que a Globo não mostra que todo preto é break bad, a liberdade tá nas costas. Não entendeu? Sou imaturo, me respeita. Eu sou o Trunks do futuro. Pronto, 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 Barulho, Cresci e Haldi. Aê família, por aí de quem começou, muito barulho para quem gostou das imagens, Piris. Pronto, 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 Pronto. Pronto, 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 Pronto. Pronto, 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 Pronto. Pronto, 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 Pronto. Pronto, 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 Pronto. Pronto, 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 Pronto. Você que fala, você é mané, você que fala mais que a boca, tá tipo Louro José Por isso que agora você vai pra puta que pariu Ana Maria Braque, Chico Moedas, tentou, mas não conseguiu Vencerou, 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 vencerou Calma, calma, vamos lá, vamos vencer essas ideias mesmo Coral de rima, barulho quem gostou das rimas de Pires Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Tartis Pra confirmar, hein Pires Tartis Levanta uma mão só, pode ser a esquerda, a direita, a prótese ou o cotoco Quem gostou das rimas de Pires da minha direita aqui Firmeza, pode baixar Levanta a mão quem gostou das rimas de Tartis à minha esquerda Satisfação, né Tartis 2x0, atrapa mais muito barulho para Pires Tartis Tartis Retro Tartis Uh B